Vamos lá ao próximo exercício. A soma dos valores de m para os quais x1 é a raiz da equação x² mais 1 mais 5m menos 3m² vezes x mais m² mais 1 igual a 0. Bom, para começar aqui, o que ele diz aqui? A soma dos valores de m para que x seja a raiz da equação. O que é a raiz de uma equação? Raiz de uma equação é o valor dx que torna a equação verdadeira. Então, esta equação, para que ela dê zero mesmo, o meu x tem que valer 1. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Só substituir o x por 1. Então, vai ficar o seguinte. A gente tinha lá assim, x² mais 1 mais 5m menos 3m² que multiplica x mais m² mais 1 igual a 0. Portanto, agora eu vou só fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar o meu x valendo 1 porque ele é a raiz. Beleza? Então, vamos lá. Substituindo o x por 1. Vai ficar 1² mais 1 mais 5m menos 3m² vezes... Todo mundo vezes 1 mais m² mais 1 igual a 0. Bora lá dar uma ajeitada nisso? 1² é 1. Mais. Este 1 multiplicando tudo isso vai dar tudo isso mesmo. 1 mais 5m menos 3m². O mais, como está na frente do teu parênteses multiplicando todo mundo, vai ficar mais com mais, mais, mais com mais, mais. Não muda nada. Agora, vamos dar uma ajeitadinha. Vamos deixar bonitinho? Vamos colocar aqui, ó. DB de deixar bonitinho. Se alguém perguntar o que significa esse DB, você fala que é direct business. Um processo fodido de matemática. Sei lá. Faz os outros se apavorarem. Mas, na verdade, é só deixar bonitinho. Deixar bonitinho assim, ó. Vamos pegar dois caras aqui, ó. Que tem a mesma parte literal. Olha lá aqui, ó. Esse cidadão com esse cidadão. Vai dar menos... Não tem mais outro m². Vai ficar menos 2m². Quem mais? Que tem m. Que tem m é só esse cidadão aqui, ó. 5m mais 5m. E depois eu tenho 1, 1 e 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Acabou. Igual a zero. Note o negócio. Uma dica para vocês, ó. Você viu que eu marquei cada um com um símbolo diferente? Esse com o tracinho, que é o m². Esse com a cobrinha, que é o m. Esse com o tracinho, que é o 2. Para quê? Para depois eu dar uma olhadinha e ver se eu não esqueci ninguém. Eu já fiz muita dessas besteiras aí, ó. Tá? Então eu marco todos eles para agora ver que eu não esqueci ninguém. Gente, o que é isso aqui? Isso daqui é uma equação do segundo grau. Maravilha. Joia. Agora o que ele quer? A soma dos valores de m. Bom, basta então achar os valores de m e somar. Você tem duas opções. E as duas dão certo. Ou você calcula básica da delta e básica que dá certo. Calcula os valores de m e depois soma e vê a resposta. Acho os dois valores. Ou senão você se lembra da minha formulazinha da soma das raízes, que é menos b sobre a. Fechou? Menos o valor do b, que é mais 5, sobre o valor do a, que é menos 2. Portanto, a minha soma, menos com mais, menos 5 sobre menos 2. Menos com menos, mais, portanto, a minha soma é 5 sobre 2. Fechou, moçadinha? Está lá, letra A. Essa é uma dica. Se não, delta, básica, aquele negócio todo. Está bom? Valeu, um abraço.